O Hotel Center, a famosa pista de viragem no gelo, está a máquina andando a limpar e agora está todo o pessoal a divertir-se. Apagaram-se as luzes, estava tudo bem, mas a pensação temos esta da fonte. O meu jantar é que já está a fazer, mas pronto. E ainda está a dar nada, está na hora de dar a sol. Esta pedra está fria! O ano de 2015, segundo, não é o primeiro dia, é o segundo dia. Foi ao dia a passagem do ano, um dia menos qualquer que menos de qualquer horas. Um pouco mais de um dia, aliás. Aqui em Nova Iorque, estamos no Rock Fala Center.